Encerrada a temporada de balanço dos bancos, puxando os resultados, abrindo os números e comparando as instituições. Quem foi bem? Quem foi mal? Quais foram os destaques positivos? E os negativos? No programa de hoje, você vai entender o diagnóstico dos bancos brasileiros nesse momento do país, de acordo com os números que eles mesmos divulgaram e que nós analisamos. Assunto do cafeína. Roda a vinheta! Salve, pessoal! Cafeína no ar! Começando e hoje é dia de falar sobre os bancos brasileiros. Juros altos puxam o faturamento? Talvez. Mas eles também trazem efeitos colaterais, como o aumento das provisões para inadimplentes. Nós acabamos de fechar mais uma temporada de balanços em meio aos juros altos. Apesar do Copom ter diminuído a taxa básica de juros da Selic há pouco tempo, o segundo trimestre foi inteiro, marcado por uma Selic de 13,75%, o que tem um impacto na vida de todos nós. E será que tem também nos números das instituições financeiras? A inadimplência, segundo o Serasa, está afetando quase 72 milhões de brasileiros. É muito mais fácil perder o controle das finanças nesse momento. E aí entra a habilidade da equipe dos bancos de gerenciar risco e retorno, a carteira de crédito que oferecem aos clientes e para quem eles podem ou não emprestar. Vamos falar das instituições que surpreenderam positivamente os analistas. Itaú e Banco do Brasil trouxeram resultados muito positivos de forma geral. Santander foi ali no meio termo e o Banco Bradesco foi o lanterninha desses quatro, quando a gente analisa o todo. Outra surpresa foi o BTG Pactual, que está chegando para ser uma das instituições financeiras com maior valor de mercado da B3. E quem também chamou muito a atenção foi o Nubank. Vamos começar por ele. O Nubank, que acabou de completar 10 anos, tem uma estrutura muito mais leve, barata, muito mais enxuta que a dos outros bancos tradicionais. Nasceu como uma fintech, isso aí está no DNA. E o interessante é que os resultados surpreenderam positivamente e foram atingidos antes do que o esperado por analistas. O Nubank bateu lucro recorde, mais de um bilhão de reais em três meses, 1,1 bi para ser preciso. Foi o maior da sua história e o quarto trimestre consecutivo com lucro. Receita também foi recorde, 9,3 bilhões de reais. Isso representa um salto de 60% na comparação anual e quase 400% de crescimento em cinco anos. Em dez anos de história, o Nubank virou a quarta maior instituição financeira do país em número de clientes e atingiu 85 milhões de clientes, se a gente considerar a América Latina. Se fosse um país, seria o 19º país do mundo em termos de população. O mercado, inclusive, continua de olho nas operações do Nubank no México e na Colômbia, onde o crescimento também vem sendo bastante expressivo. E o Nubank se beneficia muito pelo fato de ter montado uma estrutura extremamente eficiente, barata. Esse é um fator importante que dá aos gestores a confiança de que a instituição pode escalar e lucrar muito mais. O custo médio por cliente é muito menor do que a média do mercado. Ou seja, por ser uma solução digital e altamente escalável, o custo é drasticamente menor do que o de muitos concorrentes. Só para ter um comparativo, para um número muito parecido de clientes, tem banco com 80 mil funcionários. O Nubank não tem nem 10 mil. Agora, falando sobre o BTG, é bom entender como ele atua, uma vez que a companhia tem o seu braço de varejo, o braço voltado às pessoas físicas, mas a maior relevância mesmo, o maior peso, está na frente de investimentos. O BTG não tem, por exemplo, linhas de financiamento imobiliário ou financiamento pessoal tão relevantes, produtos esses que são muito importantes no Itaú, no BB, no Santander, nos outros bancos mais tradicionais. O que puxou o resultado do BTG para cima no segundo trimestre foram o crédito PJ, vendas, negociação de empresas e gestão, inclusive de fortunas. O lucro líquido do BTG cresceu 18% na base anual, chegando a 2,4 bilhões de reais. E a receita cresceu 21% para quase 5,5 bilhões de reais. Focando agora nos bancos mais tradicionais, a dinâmica do segundo trimestre ficou baseada em como as instituições lidaram com as suas carteiras de crédito. E quando a gente diz que o Itaú e o Banco do Brasil foram os mais destacados, digamos assim, é porque eles basicamente distoaram nesse aspecto. Trazendo para o nosso mundo, vamos imaginar que a gente tenha vários amigos pedindo dinheiro emprestado para a gente. Nesse caso, os dois bancos sabem escolher melhor para quem eles vão emprestar dinheiro, por quanto e quem oferece o menor risco de não devolver. Pelo menos no segundo trimestre foi assim. Pelo desempenho positivo nesse ponto, eles são também os que têm o maior número de recomendações de compra para suas ações. Mesmo em um momento de juros altos, o Itaú viu a sua carteira expandir, crescer 6,2% no ano, chegando a 1,15 trilhão de reais. O próprio CEO do banco, Milton Maloui, falou que eles revisaram as suas políticas de distribuição de crédito em, abre aspas, ambientes menos resilientes. Fecha aspas. Eles focaram muito em clientes de baixo risco. Mas claro que o banco também foi impactado pelo cenário como um todo. Entre abril e junho, o índice de empréstimos atrasados há mais de 90 dias foi de 3%. Só para comparar, entre janeiro e março, esse número foi de 2,9%. Então teve aí um pequeno crescimento. E eles tiveram que provisionar 9,4 bilhões de reais, uma alta de 3,9% na comparação trimestral. As provisões são muito importantes em um balanço de banco. Se a instituição financeira vê o número de inadimplentes crescer, ela tem que se antecipar a qualquer problema, para não tomar susto lá na frente. E com isso, reserva parte do dinheiro para deixar de lado, para o caso de não conseguir reaver os seus empréstimos. É necessário manter as contas equilibradas e é claro que isso impacta no lucro. Lucro, aliás, que foi de 8,7 bilhões de reais no trimestre. Entre os bancos, o Banco do Brasil foi o que teve o maior retorno sobre o patrimônio. Ou seja, que teve o melhor desempenho na sua carteira. Hoje, acima de 1 trilhão de reais. E com lucro líquido de 17,3 bilhões. Em grande parte, os ganhos foram puxados pela linha voltada ao agronegócio. Os analistas também destacam que a equipe da instituição fez um bom trabalho no varejo, onde a inadimplência ficou abaixo dos pares, em 2,7%. Mesmo assim, eles provisionaram 7,1 bilhões, mencionando as linhas de crédito de não consignados e as de pessoas jurídicas, ou seja, as de empresas. No Santander, que teve um lucro de 2,1 bilhões, a inadimplência, acima de 90 dias, para fins de comparação, ficou em 3,3% no final de junho. Mesmo com a carteira de crédito sendo consideravelmente menor ali, cerca de 500 bilhões de reais, e não crescendo na base trimestral. Aliás, isso é outra coisa que vale mencionar aqui. O Banco do Brasil expandiu os seus empréstimos. Pouquinho, mas expandiu. 1,2%. E os executivos da instituição prometeram ir além até o final do ano. Do outro lado, o Bradesco foi quem teve um dos piores resultados, diminuindo a sua carteira em 1,2% na base trimestral, ficando abaixo de 870 bilhões de reais. Além disso, eles revisaram as suas projeções de crescimento da carteira no ano para algo entre 1% e 5%, sendo que o guidance antigo falava em 6,5% a 9%. Então, tiveram que reajustar os planos aí e reduzir a velocidade de expansão. A inadimplência, acima de 90 dias, ficou em 5,9%, um número bem mais alto do que os outros que a gente citou aqui dos outros bancos. No fim do primeiro trimestre, esse número era de 5,1%. Já era mais alto. Os executivos mencionam que a menor disponibilidade de crédito fez as dívidas atrasadas se diluírem menos. Mas, de qualquer forma, foi algo apontado como crítico, como ponto de atenção aí pelos especialistas. O Bradesco fechou o segundo trimestre com lucro de 4,5 bilhões de reais. Agora, um ponto positivo é que quase todos os bancos falaram que o pior já passou. Com juros menores na economia, já que a gente está num ciclo de queda da Selic, eles esperam que a inadimplência já tenha atingido o seu pico. Mas também falam que vão continuar cautelosos na oferta de crédito. Enfim, vamos aí aguardar os próximos capítulos. E antes de fechar aqui, vale lembrar que os bancos, apesar de todos terem negócios mais ou menos parecidos, atuam de forma bastante diferente. Uns têm exposição a classes mais altas, outros mais ao agronegócio, outros a classes mais baixas, enfim. E tudo isso impacta na rentabilidade da instituição e também na forma como a gente deve analisar cada uma delas. Muito bem, chuva de números no programa de hoje, mas eu acho que deu para entender o panorama geral do mercado bancário nessa última leva de balanços, não é não? Se você gostou desse programa, deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal também, o Invest News. Em nome de toda a equipe, eu agradeço aqui a vocês por esses dois cliques. Valeu mesmo pela companhia, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Tchau!